Tome Amor E faltou meu, essa praça vai chutar mais uma vez Tanto tempo sem te ver, o meu dia sem você, tá tão vazio Tô tentando aceitar, toda noite sem te amar, faz tanto frio Por que não me telefona, quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar, viver fugir de mim Nem sei nem explicar, como tudo começou No meio da multidão, teu olhar, teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor Me tome amor No meu peito Por que não me telefona, quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar, viver longe de mim De mim Não sei nem explicar, como tudo começou No meio da multidão, teu olhar, teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu Pra fugir desse amor Amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor Me tome amor No meu peito Hoje cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor, me tome amor Tome amor Tome amor no meu peito Tome amor no meu peito Alô Oi Oi Ah, é você Tudo bem? Olha, presta atenção Não desliga Escuta o que eu vou te dizer agora Tanto que eu vou te dizer agora Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação A nossa relação Eu só sei Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê E esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá E diz por que eu não vê E esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não Direto ao seu coração Irmão com o meu Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Por que eu não vê E esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Não, não vá Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Você sabe que eu também te amo Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Se esperei o mês inteiro E joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando o meu lugar Acaba com essa música E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa, diz que tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado Uh, 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 uh Acaba com essa música E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa, diz que tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi simplificar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi simplificar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado 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 Diz pra mim que isso não passou de um sonho Diz que o nosso amor não acabou Que ainda existe uma chance pra gente E que nossa história nunca terminou Por tantas vezes te dei o meu sorriso Fiz de tudo pra gente Fiz de tudo pra te ver feliz Eu sei que eu me entendo E encontro a paz Eu faço tudo só por esse amor Não suporto mais viver com essa dor Não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Eu te juro que preciso desse amor Limão com gel Limão com gel Por tantas vezes te dei o meu sorriso Fiz de tudo pra te ver feliz Amei você como nunca ninguém te amou Te confesso nesse mundo Você foi tudo o que eu quis Preciso do teu beijo Devolvo a minha paz Sinto falta do teu cheiro Do amor que a gente faz É pra você que eu me entrego É pra você que eu me entrego E encontro a paz Eu faço tudo só por esse amor Não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu faço tudo só por esse amor Eu faço tudo só por esse amor Eu não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Porque eu quero esse amor Eu te juro que preciso desse amor Eu faço tudo só por esse amor Eu faço tudo só por esse amor Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as mágoas e amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por cima Esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Oh, ah, eu me entrego por inteiro a você Com o tempo em nossas vidas vai acontecer Com o tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado É sempre na sua vida Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as mágoas e amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por cima Esqueça tudo o que passou E esqueça tudo o que passou Aperte pausa e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Oh, 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 oh Me entrego por inteiro a você Com o tempo em nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado É sempre na sua vida Play em Corpo de Grava No nome do seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Play em Corpo de Grava Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava No nome do seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Sou carente Ai que saudade Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração sai lágrimas até comigo chorar Sinto a tua falta Não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Sinto a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Limão com meu Sou carente Ai que saudade Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração sai lágrimas até comigo chorar Sinto a tua falta Não suporto mais viver trancado nessa grade de solidão Aceito a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Oh, 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 oh Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E o foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e adoro o vento Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvar tua terra um dia por teus beijos Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e adoro o vento Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvar tua terra um dia por teus beijos Irmão Conel Essa é pra se apaixonar Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E o foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e adoro o vento Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e adoro o vento Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Por teus beijos Por teus beijos Minha vida sem você Tome amor Irmão como eu Não quero o fim desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim que não é o fim Foi só você que amei Meu amor te entreguei Foi só você que é tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vivi por você Fui um bobo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem e me traz a parte Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero o fim desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim que não é o fim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vivi por você Fui um bobo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Mal também me traz a parte Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Já não tem sentido algum Qual também me traz a parte Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Que é o fim, que é o fim Baby, o sonho não desfaz Tudo não acaba assim Você tirou a minha paz Eu não vou negar, te quero mesmo assim Vem pra minha vida voltar Estou a fim de te ver Será que pensa em mim? Não faz assim Você sabe que de onde eu Tenta ver Sempre dizer Teve você que me ensinou Pra seguir meu coração Fez refém o meu amor Não dá pra fugir Eu quero essa paixão Vem pra minha vida voltar Nunca estou a fim de te ver Será que sim, sempre Não faz assim Você sabe que de onde eu Tenta ver Sempre dizer Vem pra minha vida voltar Estou a fim de te ver Será que sim, sempre Não faz assim Não faz assim Você sabe que de onde eu Tenta ver Tenta ver Sempre dizer Sempre dizer Tenta ver Sempre dizer Sempre dizer Sempre dizer Quando escuto sua voz Estremeço Me dá uma Sinto o tempo Me tocar Sinto o tempo Sinto o tempo Como o beijo Que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer Sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Limão 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 Como posso te esquecer Seu teu cheiro está em mim Nem voltando sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Deve amanheço, como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Deve amanheço, como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Ah, na, 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 ah, na, 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 na Não vejo mais o brilho do seu olhar Por que você está tão indiferente? Será que você pode me explicar? Diga logo de uma vez se ainda me ama Covardia se você pensar em me deixar Covardia eu ver você por outro em meu lugar Parquei tudo em minha vida e não me desse amor Em dentro do meu coração Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou a imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou a imaginação Que é tudo ilusão E é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Que eu estou completamente enganado Irmão como eu Direto ao seu coração Apaixonado Covardia se você pensar em me deixar Covardia eu ver você por outro em meu lugar lengthi da vida Marquei tudo em meu lugar го insignificante En nome desse amor Quem que eustenfe Do meu coração Que tu tem todo em meu coração Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou a imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Não vejo mais o brilho No seu olhar É sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar É sem você aqui Não dá pra ser feliz Foi a primeira a ter um sonho E a última a acordar Mesmo ferida aqui por dentro Sempre soube perdoar Quando ninguém acreditava Eu só quis acreditar Com quem bolsia de criança Consegui recomeçar Eu não desistir Eu não desisti Nenhuma vez Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mesmo no fim dos seus amores Tinha flores pra te dar Eu era inteira um sorriso E metade pra chorar Tudo que a vida lhe negava Me ensinava uma lição E pra lembrar E pra lembrar quem ainda te amava Tinha sempre uma razão Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Oh, yeah Irmão com mel Irmão com mel Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequeno e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ouvi dizer que você ainda pensei Tudo acabou, o tempo passou E eu não esqueci aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você, um amor tão lindo Que jamais poderia ter fim Penso em você, todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós E eu fico só, pensando Só com você Sonhando Criando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me agora Volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você, todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação A desistir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós Eu fico só, pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me agora Volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você Vem de praça pra junto de mim E eu fico só, pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Diga que me agora Volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Vem viver viagens e emoções Vem viver viagens e emoções Ajudo de mim Viagens e emoções Viagens e emoções Vem viver 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 viagens e emoções E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Tudo acontecer Pra que tentar um novo amor Fazer ele sofrer Fazer ele sofrer Não, não vou deixar que você vá Coração vai sofrer Não, não vou deixar que você vá Não, não vou deixar que você vá Não, não vou deixar que você vá Todo caso tem suas brigas Ficam matas e feridas Mas depois Vem a recompensa Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos Os teus olhos brilham ao menos Irmão Conel Nesse jogo ninguém perde Ninguém vence Se eu sofro você só A gente sente Todo caso tem suas brigas Ficam matas e feridas Mas depois Vem a recompensa Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Os teus olhos brilham ao menos Os teus olhos brilham ao menos Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Amor, sei que ainda sente Por que ainda sente Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você fugir pra sempre Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas, as tristezas nesse violão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite, sinto medo, frio a me envolver E me pego a chorar por perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de mim a solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela nossa história de amor você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância nada pode separar Sou como o sol, vou ser a lua É tão difícil de se encontrar Não fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui, perto de mim, me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Só queria ter você aqui Perto de mim, eu me sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Do meu coração Música Música Preso num apartamento Vivendo de solidão Música 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 Ai, é madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Música Eu vejo nossa cama Eu vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim De mim Toma conta de mim Toma conta de mim